E você não voltou a Irará porque o David Byrne te achou. É. E aí, naquele show de Praia Grande, você voltando desacoçoado. Não sei se essa é uma palavra que pode ser usada. Eu estava por aqui com o Jereba, porque o Jereba me chama para um negócio que eu não sabia que era daquele tamanho, me fala que eu vou ensaiar com a orquestra depois que a banda não tem tempo de ensaiar comigo, e aí me jogou aos cachorros. Eu entrei e saí sem cantar. E aí, o que aconteceu no show? Quando aconteceu isso, eu voltei chorando no carro. Por quê? Porque não rolou. Porque aí eu digo, já esgotou minha capacidade de me movimentar. Estava errado isso, mas aí falei que ia voltar para a Irará para tomar conta do posto de gasolina, porque eu sempre fui comerciante, loja, depois tive loja também e tal, de meu pai e tal. Então, eu só tinha agora o posto de gasolina de meu sobrinho. Falei, eu vou tomar conta do posto de gasolina e vou. Nisso, David Barney falou que queria me conhecer no Jornal do Brasil, que naquele tempo circulava. No outro dia, o Jornal do Brasil, David Barney, que foi para São Paulo e contratou o Zé, e eu não sabia como é que eu ia aparecer para ele. Aí, telefonei para Martina Suzuka, que ninguém atende artista que está por baixo. Mas Martina Suzuka tinha feito uma matéria na Folha, dizendo que em cima da mesa de David Barney, tinha uma anotação, no Brasil, procurar Tom Zé. I went to a record store in Rio, and naturally enough, I was looking for samba records, and I found one that looked very interesting and had it in the title, I think it was Estudiando de Samba. Little did I know it was not a typical samba record, until I got back from New York, and I played it, and I thought, this is amazing, this sounds like the most modern music from anywhere in the world. of all. E quando ele me chamou e me disse, olha, eu lanço sempre um, eu não sabia direito, um disco com um selo, cada cantor canta duas músicas, eu formo um disco e lanço, eu queria botar duas músicas suas nisso. Ah, muito bem, fico muito contente. Isso foi em dezembro. Em março ele me escreveu uma carta, dizendo, ah, mudamos de ideia, resolvemos lançar um disco todo com você. Um disco inteiro de Tom Zé. Você está de acordo? Será que... Fazer o quê?